Atravessei vários caminhos, derrubei várias barreiras Eu sei que essa vida é difícil, se fosse fácil era pra qualquer um E trazendo essa vibe eu te levo pro sul Essa beat é minha fana, minha foto da zoom Porque você é a favorita, minha número um Moçada vem, eu jogo na beat É só bater palma que ela vem em mim Eu sinto o cheiro da sua inveja daqui Do nada já pego, mistura o link Fumaça não é do nada, tô assim Pego minha nave de volta pra cá Sem ânimo, mas com uma droga bem alto Se ele tá batendo do nada Do nada me sinto mais longe de casa Eu faço essa wave, não importa o que faça Moçada feita e jogada na beat É só bater palma que ela vem em mim Eu sinto o cheiro da sua inveja daqui Do nada já pego minha